Oi gente, tô aqui pra falar sobre o concurso Miss Fitness de Minas Gerais, já ouviram falar? Então, eu vou ser a madrinha do evento e quero convidar aquelas que cuidam do corpo, cuidam do seu bem-estar pra estar comigo nesse concurso participando. É um concurso já que acontece todo ano, então não perca a oportunidade de participar. Eu vou deixar todas as regras aqui no próximo Stories.